Eu não entendo, não entendo que as pessoas insistem em dizer, cuidado, cuidado, olha o perigo, o perigo é que nós nos esqueçamos dos crimes do comunismo, quando na verdade o grande perigo é que nós nos esqueçamos das conquistas dos comunistas. Foram importantes para mim, para operários, lavradores, trabalhistas, todo mundo, por isso que eu estou no partido, por ela, mas hoje, onde qualquer pessoa já não acredita mais em pouca nenhuma, ideologia, o que é isso hoje, ideologia, eu juro, eu não sei se eu continuo no partido, se eu saio, que eu faço, não sei, não sei como tomar, vai, não quero, eu não quero, eu não quero essa sua mente aí que você constrói com um lago de cerveja, eu não quero isso não, eu não quero, você me faz uma dor, você não traga essa merda no meu funeral, não quero, essa sua mente eu não quero, eu quero a sua alma, eu quero a sua alma em dor profunda, então eu não quero nada de você, eu sou a sua alma, não quero, Max, uma estranha, máquina biológica, eu não tenho mais isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu quero outra coisa, aquela parte com a qual você me ama. Ai, cara, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.